Oi minhas princesas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube e nesse vídeo nós vamos falar sobre sinais de que você é uma mulher com a energia masculina elevada. Antes de eu começar a apresentar esses sinais pra vocês, já quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal e ativarem as notificações pra não perder nenhuma atualização. Também quero te convidar a me seguir lá no Instagram e acompanhar os conteúdos diários que eu posto por lá também. Então, vamos começar com os sinais de que você é uma mulher com a energia masculina elevada ou com a energia masculina predominante. Lembrando que o intuito desse vídeo não é fazer nenhum julgamento de valor, muito pelo contrário. Eu vou comentar sobre esses sinais e eu quero que você, no íntimo da sua casa, que você faça uma reflexão muito sincera a respeito das suas atitudes. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu quero ajudá-las a se tornarem mulheres mais femininas. E vocês sabem que vocês podem contar comigo pra tudo isso. Então, vamos lá começar com os sinais. O primeiro sinal de que você é uma mulher com a energia masculina elevada é que você quer dar conta e ter o controle de tudo que acontece na sua vida e, principalmente, no seu relacionamento. Eu sei que muitas mulheres precisam assumir esse papel de provedoras porque trabalham em empresas e possuem cargos de liderança, porque acabam que são as únicas responsáveis pelo sustento da família e acabam realmente se colocando mais à frente e precisando ter o controle de todas as situações. Porém, uma mulher que não consegue sair desse papel de controladora e acaba levando esse controle, essa necessidade de decidir tudo pra dentro do seu relacionamento amoroso é uma mulher que não consegue se desprender da energia masculina. Como eu já falei pra vocês e eu ensinei nos primeiros vídeos aqui do canal, a energia masculina, ela está presente em todas nós e ela pode ser, sim, usada em momentos estratégicos. Ela funciona como o nosso uniforme. A gente coloca pra trabalhar, mas quando a gente chega em casa a gente tira, coloca pra lavar e depois coloca uma roupa confortável pra gente conseguir relaxar. Essa roupa confortável é a nossa energia feminina e o uniforme, que é aquela roupa rígida, é a energia masculina. Então, não tem nenhum problema você utilizar da energia masculina no seu trabalho, por exemplo. Mas quando você leva essa energia masculina pra dentro da sua casa, pra dentro dos seus relacionamentos, você acaba se tornando uma mulher masculinizada. Você não consegue deixar o uniforme de lado e colocar uma roupa mais confortável. Então, você fica enrijecida. É por isso que é muito importante que você observe esse sinal. Você consegue abrir mão do controle de todas as situações ou você quer ter sempre o controle de tudo? Tá sempre com tudo ali nas suas mãos, principalmente dentro dos seus relacionamentos. O segundo sinal de que você é uma mulher com a energia masculina elevada é que você tem uma abordagem muito direta. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de algumas mulheres que falam no TikTok que não tem problema nenhum em chegar no cara nas festas. É que se precisar elas mandam mensagem, que se precisar elas vão atrás, falam que não gostam de fazer joguinhos, mas acabam tendo essa abordagem muito direta com os homens. Isso não é uma atitude feminina, porque a energia masculina é muito mais receptiva. Então, ao invés dela querer agir e fazer tudo o que precisa, fazer diretamente, se prontificar para a ação, ela prefere e opta por receber aquilo que o homem tem a capacidade de oferecer para ela. Então, quando você tem uma abordagem muito direta, que você vai lá, você fala, você faz, e você não se importa com isso, mostra que a sua energia masculina está elevada. Se a sua energia feminina que estivesse elevada, você optaria por se manter na sua posição e permitir que o homem agisse, falasse e fizesse por você. Então, esse é um sinal que você deve observar. O terceiro sinal de que você é uma mulher com a energia masculina elevada é que você cria situações de competição com o seu parceiro. Então, quando vocês estão numa discussão, estão resolvendo algum problema no relacionamento, ao invés de você querer cooperar para que vocês entrem num acordo, você fica querendo competir com o seu parceiro para ver quem está certo e quem está errado. Isso cria um clima muito instável no relacionamento, porque como que você convive bem, com confiança, com a pessoa que está sempre querendo te provar a todo momento que você está errada? É como se você estivesse mantendo um relacionamento com a pessoa que, a qualquer momento, estivesse disposta a te empurrar num buraco para provar que você estava errada. Então, quando você cria esse clima de competição, você demonstra que você está muito mais na sua energia masculina do que na energia feminina. É a energia masculina que gosta de provar que está certa, que gosta de demonstrar para o outro o que é capaz, que gosta de demonstrar para o outro o que é melhor. A energia feminina é uma energia muito mais voltada para a cooperação, que busca cooperar para o bem, para a harmonia do relacionamento. Então, quando você é uma mulher mais feminina, você não quer competir com o seu parceiro, você quer cooperar para que vocês mantenham um relacionamento harmonioso e saudável. O quarto sinal de que você é uma mulher com mais energia masculina do que energia feminina é que você tem dificuldade de receber dos homens. Receber favores, gentilezas, presentes, elogios, o que quer que seja. Quando você tem dificuldade de permitir que um homem faça por você, que te ofereça uma ajuda, que te ofereça uma gentileza, é sinal de que você não sabe receber, que você não está pronta para receber. E como eu falei para vocês, a energia feminina é receptiva. Uma mulher que tem essa dificuldade de receber o elogio, que tem dificuldade de receber um carinho do homem, um presente do homem, demonstra que é uma mulher com mais energia masculina. Porque a energia masculina quer fazer pelo outro, e ela tem dificuldade de receber do outro. E a energia feminina é o contrário. Então, se você observa, que sempre quando um homem te elogia, que sempre quando o homem está disposto a fazer algum favor para você, alguma gentileza, você se sente incomodada com aquela situação, pode ser que a sua energia masculina esteja elevada. E o quinto e último sinal de que você é uma mulher com mais energia masculina, é que você tem dificuldade de pedir ajuda e de acessar os seus sentimentos. Você tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Você sempre quer passar aquela impressão de que você dá conta de tudo, de que você é uma mulher maravilha, que pode mandar para você, que você sabe fazer, que você sabe resolver. Só que isso faz com que você queira abraçar o mundo. E aí você se sente extremamente sobrecarregada e cansada. A mulher feminina, ela sabe acessar a sua vulnerabilidade, ela sabe demonstrar quando ela precisa de ajuda, e ela não tem vergonha nenhuma de pedir ajuda para quem ela sabe que pode ajudá-la. Já a mulher masculina, por tentar provar que ela é boa demais, que ela dá conta de tudo, ela nunca consegue acessar essa vulnerabilidade. Então ela quer fazer tudo, quer resolver tudo, e aí ela se sente sobrecarregada fisicamente e emocionalmente. E mais um sinal bônus para você. Se você é uma mulher com a energia masculina elevada, você não sente a necessidade de se arrumar. Você acha que se arrumar diariamente, que fazer uma maquiagem, que arrumar seu cabelo, que escolher acessórios, que escolher algumas roupas mais adequadas para a ocasião, é uma futilidade. Você acredita que você não precisa disso, que ninguém está reparando em você. A mulher feminina, ela entende a importância de se cuidar, ela entende a importância dela fazer uma maquiagem, dela ter aquele momento, onde ela se prepara para se apresentar para o mundo. Então se você tem preguiça de se arrumar, se você não gosta de se arrumar, se você acha que se arrumar é futilidade, provavelmente a sua energia masculina está mais elevada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever aqui no canal, e me acompanhar também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima.